Presidente da República Russo Estudante, acesso para o documento Fraternidade Humana. Presidente da República Russo Estudante, documentos de Fraternidade Humana. Em relação à língua portuguesa, língua, inglês, teto e importantes têbis. Também, o governo de Rússia, o governo de Rússia, o governo de Rússia, o curso de educação, não é estudante que eles terão acesso. A gente tem uma hora que ele veio para o Parcanto, em 2013. Ano, último ano, a legislatura, o governo, a dar uma fadigada, o nosso, a legislação, o governo, o Andalão. Mas vem, o trabalho de divulgação, o Parcanto, que é o Rai Lá, e a entidade internacional, vira, a propapa, o dia, o tempo e o time do governo de Rússia, o primeiro país, adota, principalmente, vai vir para o União de Rússia, o governo, o parlamento de Rússia, e a lei da adaptação, a declaração de fraternidade humana para a escola. A adaptação vai para o setor elementar, a escola elementar. Depois, vai acabar a secundária, depois vai acabar a universidade. Então, para cada grupo, tem que ir a adaptação, para que seja bem fácil, eu não compreendo. Ato reclheando documentos de fraternidade humana para o povo Jote Timor-Leste. Presidente da República, mas custa o líder político Sida. Ato contribui de Rússia reclheando e Rai Dane. Eu vou começar a ir a Rai Dane, líder político nacional Sida. Remudiria a mensagem ainda bem para Rai Dane, Bel e Hak de Adane. E, lá foi, Bel e Hak Dane saia nessa ilha ida, terra ida de fraternidade, terra ida de solidariedade. E, em todo o serviço, para a remata de Akiap e Timor-Leste, a remata de Sônia e São Paulo, a ambacidade da Rai Dane. Então, sim mudou na infraternidade humana, providão e da minha fé. Alemão, então, mal, tão bom. E tem vizinho, sei lá, aqui é pra lá. Se visitar o meu orgulho, também tem uma lei estabele implementada a unha fraternidade humana, não lei e reída uma prática de discriminação, raça, a religião, a cultura do seu lupão. Rekunasan ini sudah Sous TV.